Essa é a árvore que caiu ontem no Bom Retiro, em plena hora de piquenique, em plena hora de utilização, a 11 horas da manhã, por aí. A árvore realmente grande, são os restos dela, tem mais lá, monumental. Chegou mesmo a arrebentar uma mesa, ter sido um galho que bateu aí, porque não quebrou os bancos. Aqui é o resto da árvore.